Olha o Borges subindo pra dividir lá no alto, toque do Léo, Ibson, o Neymar tá demais hein, espetacular o Neymar, a tabela com o Borges, ninguém para o Neymar, foi embora, limpou o lance, vem golaço, Neymar, golaço, goooooool! Sensacional, fantástico, espetacular o gol do Neymar, fez fila, se livrou de 3 jogadores, a tabelinha com o Borges, encarou a marcação, se livrou do Angelim, e na saída do Felipe jogou pra rede! Fantástico o Neymar, 3 para o Santos, 0 para o Flamengo, no momento que a bola entrou, o Lofredo se levantou e aplaudiu, golaço do Neymar Lofredo! O Elano aplaudiu também, eu também tive que aplaudir, porque é sensacional, um gol espetacular, um gol que vale qualquer ingresso, qualquer preço de ingresso, que vale pagar o Premier, que vale pagar mais 3 pacotes pra assistir o Santos, sensacional o gol do Neymar, o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, talvez o gol mais bonito do ano! Obrigado! 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 Obrigado!